Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês, olha só gente, estamos aqui arrumando aqui, aqui o nosso cantinho aqui, colocamos a caixa para criar tilápia, está aí devagarinho, colocamos a bomba que nem vocês viram, e aqui gente, compramos aqui algumas plantinhas para a gente fazer aqui um teste, vamos aqui plantar alface, plantar pimenta, então você encontra mudinha de bastante coisa, olha só o que eu encontrei aqui, deixa eu mostrar para vocês o que é legal. Então gente, quem for vendo esse vídeo já vai se inscrevendo aí, porque o canal gente, vai trazer coisa boa logo logo, aqui é o canal Rob do Zé, temos o canal Zé Maria Lima também, que é com construção, olha só gente, é isso aí, vamos que vamos, então aqui ó, olha só gente, então aqui nós compramos aqui uma baciazinha, uma bandejinha de alface aqui ó, essas mudinhas aqui já vem prontinha aqui gente, para quem não conhece, eles vêm aqui um, aqui um, assim, um cone né, onde você vai pegar aqui ó, vai só puxar aqui ó, a mudinha já sai pronta gente, então mudinha de alface pronta, olha que maravilha gente, show de bola, bem de pertinho, olha aqui o monte de raiz que tem aqui ó, então essa mudinha aqui já vem pronta, então fica legal aí ó, maravilha né ó, show de bola aí ó, show de bola mesmo, e aqui a gente comprou aqui ó, aqui segundo estava lá, é um pé de camomila gente, aqui nós temos aqui, cebolinha gente, aqui, essa cebolinha aqui, no saquinho aqui, só divide, aqui nós temos aqui um pé de alecrim, o meu pé de alecrim estava bem grande, para quem acompanha o canal Viro, que ele é grandão, só que ele chegou há um tempo e ele morreu, gente, e aqui ó, nós temos aqui um pé de pimenta, essa pimenta aqui gente, isso aqui é malagueta, essa aqui gente, a gente já comprou assim ó, já comprou ela com florzinha ó, já compramos aqui com florzinha, legal, comprei aqui um pé de boldo também ó, aqui ó, boldo não, esse aqui é, esqueci o nome agora gente, eu tinha um pé aqui, daqui a pouco eu lembro, então a gente vai aqui mostrar aqui, temos um pé de cana nascendo ali ó, olha esse pé de couve aqui como está ficando bonito gente, aqui eu troquei o adubo, show de bola, olha só, esse aqui é bonito hein, esse pé de couve, e aqui gente, eu plantei aqui no carrinho de mão, plantei coentro, a gente, agora aqui tem muito pé de mastruz gente ó, aqui tem gente que tem cana que se chama Eva Santa Maria né, aqui tinha um pé aqui de florzinha da minha esposa, eu coloquei mais terra, e aqui ó, a gente nasceu um pé de hortelã gente, ali tem um presente de romã, e ali gente, mais uma vez, quero mostrar para vocês isso aqui ó, eu não me canso de mostrar isso aqui ó, ali um pé de mamueira, está um pouco escuro gente, quando você focaliza aqui o celular, aí fica um pouco escuro ó, então não dá para ver muito, assim de noite não dá para ver muito, mas show de bola legal né, olha aqui gente, para quem gosta de flores, olha só que flor brinda aqui ó, isso aqui é minha esposa que plantou aqui ó, uma galinha desse pé de flor aqui, olha só que lindo aqui ó, maravilha ó, então aqui gente, ali tem umas galinhas, aqui temos aqui um pé de romã gente, pequenininho, ele é em vaso, já mostrei uma vez, para quem não viu ó, ele coloquei no vaso, só que eu acho que a raiz ultrapassou o vaso e pegou no chão, então aqui é muito legal gente, isso aqui, muito bom, aqui é pequenininho gente, aqui estou aguardando aqui um terreno maior, vamos ver se daqui a claridade para os mamões fica melhor, olha ó, não, quando você levanta o celular ó, você baixa, quando levanta aqui, pega a claridade lá do céu ó, pegou a claridade do céu lá, que o sol está ainda fora, aí fica assim, fica escuro né, você baixou vem, aqui gente, um pé de capimia evra-cidreira, aqui na, essa, coloquei ali uma caixa ali gente, para captar água da chuva, já tem uma lá embaixo que vem nesse cano, de 5 mil litros, vocês já viram, e aqui gente, é o resisto ó, coloquei o resisto na caixa, para quando eu quiser limpar a caixa, só abrir o resisto, tem um esqueminha, só abrir aqui ó, deixa eu pôr aqui ó, abriu aqui ó, deixa eu fechar, legal né, água da chuva aqui gente, vai ser uma maravilha para mim, então é isso aí gente, vamos que vamos, vamos aí aproveitar, e vamos plantar aqui umas, uns pezinhos de, de alface, aqui gente, eu já fiz uma carreirinha de coentro, então foi aqui assim, então eu vou livrar, ó gente, aqui eu não vou usar nem pazinha, aqui eu vou usar só um cabo de baçoróia, é só vir aqui e furar aqui, o esterco está bem, está bem, bem macio, eu vim aqui ó, simples, simples, só não afogar muito, deu aqui um espaço aqui de um palmo mais ou menos, então regula aqui ó, olha só, simples, simples, simples ó, colocou aqui, olha como é fácil gente, então você pode lá, depois é só aguar, não é simples, então aqui eu vou colocar mais um aqui com 20 centímetros, show de bola aí ó, aqui é só aguar que a água vai compactar esse esterco, aqui eu vou plantar no finalzinho, porque ela vai aqui para fora, muito fácil gente, aí aqui eu meço mais um palmo, mais ou menos, para quando elas crescerem, não ficar muito em cima das outras, certinho, olha só que maravilha, então aqui assim ó, agora que eu venho aqui, aqui eu venho aqui ó, e aqui gente, olha só que show de bola, então, Zé Maria Lima, também é um canal bom viu, Rob do Zé, é o meu roblo que eu faço, o canal Zé Maria Lima é de construção, mas tem muita gente que está nos dois canais gente, então eu agradeço, vocês que é do canal Zé Maria Lima que está nesse canal, show de bola, se tiver alguma sugestão aí de vídeo, a gente aceita, então aqui eu vou para cá, vou focalizar, focalizar para cá o nosso, a nossa câmera, para vocês verem ó, olha só que maravilha, então, é muito fácil gente, eu gosto muito de plantação, aliás, eu gosto do que eu faço, quando eu vou fazer as coisas, eu faço sempre com muito carinho gente, muito amor, se afundou muito, se você expondar um pouco de terra, para não afundar muito, aqui, quando eu vou fazer uma coisa, eu gosto de fazer com carinho, porque, para sair legal né, porque se a gente fizer as coisas, aborrecido, não sai nada legal, aí você vem aqui e arruma gente, essas pedacinhos de madeira podem ficar, então aqui eu vou cavar aqui ó, vou cavar aqui e vou fazer assim, vou plantar aqui o pé de pimenta, vou tirar aqui, com muito cuidado aqui ó, eu venho aqui e rasgo o saquinho ó, com bastante cuidado, para não deformar aqui, para não deformar aqui a, a terrinha, a terrinha está envolvida aqui com, com aqui com, então por aqui ó, então vou afundar mais um pouquinho ó, afundar mais um pouquinho, então, olha só que legal, então, olha o meu fato de plantar gente, então eu vou vir aqui, plantei aqui, quando eu aguar essa terra vai compactar, então, ficou show de bola aqui gente, maravilha, então aqui agora eu vou plantar tomar, ó, plantar alface, aqui é fácil, eu venho aqui e faço assim ó, um, dois, e ó, eu venho aqui ó, viu como é simples, vai sobrar algumas aqui, depois eu arrumo outro lugarzinho para elas, tem que ter cuidado para não afogar, o olho da alface, então você vai aterrando assim ó, quando for aguar, procura aguar com o regador, nunca com a mangueira gente, com a mangueira não é legal não, com a mangueira você vai estragar aí as suas plantinhas, então procure com o regador aí, que fica muito bom mesmo, show de bola, essa aqui é a alface crespa, é comum, é que a gente encontra com mais facilidade, tem a americana, tem a lisa, olha só que legal aqui ó, então, isso aqui, é um ajudando os outros né, eles fazem assim para a gente, a gente pega, faz isso aqui ó, então, show de bola, sobrou aqui umas aqui, eu vou arrumar outro lugarzinho para elas, agora aqui ó, muito fácil, aqui eu ainda vou para uma torneira, mas aqui é só vir aqui ó, abriu aqui ó, resisto, e quando chover a caixa vai enchendo, e aqui é maravilha, vou levar livre, vou virar aqui a câmera novamente, para vocês verem ó, e aqui com o regador gente, a gente vai de levinho aqui ó, olha que maravilha aí ó, show de bola ó, show de bola ó, hoje então meus amigos, ficamos por aqui, um forte abraço, se inscreve no canal para ajudar, compartilha esses vídeos com parentes, amigos, rede de WhatsApp, tá bom? Um forte abraço, fui, tchau tchau, obrigado hein, vocês que vão compartilhar, muito obrigado, valeu, até o próximo vídeo, fui, tchau tchau. E aí